Novamente juntos, no programa Vida Além da Vida. Hoje nós vamos falar com um santo da igreja, sobre o santo da igreja Antônio de Pádua, mas realmente foi uma pessoa que na terra nos deixou exemplos, recordações, ligações profundas. Para isto, nós convidamos Gisela Alexandre, é uma companheira do Centro Espírita União. Gisela, é certo que os ditos milagres que os santos realizam são simples fenômenos naturais? E como eles são realizados então? Então, porque segundo a igreja, milagre não se discute. E eu estou perguntando a você como? E milagre é milagre, né, Dona Nena? Milagre é uma coisa que para eles está fora das leis divinas de tudo que rege o universo. O que nós sabemos que veio Kardec para explicar esses milagres, isso consta da Gênesis, que é um livro maravilhoso e deve ser estudado, para a gente saber realmente o que é milagre. Na verdade, são fenômenos naturais, Deus não precisaria contrariar as suas leis para mostrar o seu poder, não é? O seu poder divino, para satisfazer a curiosidade ou que seja a cura ou alguma coisa importante para uma pessoa, que ela contava que não fosse possível. Então, é possível realizar as coisas com merecimento e tudo, mas está tudo dentro das leis divinas. Dos santos reverenciados no mês de junho, destaca-se Antônio de Pádua. A homenagem a ele é justa, porque tem tanto santo na igreja e cada vez mais canoniza-se santos. Dona Nery, então, a gente sabe dos processos de canonização, nem todos foram, digamos, para escolha ou para indicação para o posto de espíritos grandes e evoluídos, grandes espíritos. Mas como nós estamos falando de Antônio de Pádua, para nós é o que interessa. Com o olhar espírita, ele é um grande espírito, um espírito de grande elevação, de grande moral. E é justo que a gente faça essa homenagem, não da forma usual que se faz com festas, danças e tudo mais, mas na forma de conhecer a sua vida, aquilo que ele deixou de exemplos e são maravilhosos, enfim, da vida santa que ele levou, um espírito a ser homenageado, sim, reverenciado, sim. Existe na coletânea espírita um livro que nós consideramos realmente maravilhoso, do Clóvis Dadares, Mediunidade dos Santos. É um livro recomendável, porque muita gente, às vezes eu diria até fanática, tira a imagem de um Antônio de Pádua, porque acha que é só da igreja. Ele era um espírito tão evoluído que acho que para todos nós. Nossa! Dona Nena, ele realmente foi diferente de quase tudo que a gente conhece, em termos de religiosidade, ele era considerado, se considera hoje, ele um dos grandes intelectuais da época, ou seja, ele conseguiu equilibrar o conhecimento com a sabedoria, que é isso que a gente estuda na doutrina espírita, que faz os grandes espíritos, não é só aquela bondade e tudo, mas grandes espíritos são também intelectualmente bastante desenvolvidos. E como estava o cristianismo no tempo de Antônio de Pádua? Porque hoje se canoniza muito mais fácil. Antigamente a própria igreja demorava um bom tempo para começar. Dona Nena, a gente precisa até tomar cuidado com essas canonizações antigas, que nem sempre foram justas. Mas o cristianismo na época de Antônio de Lisboa ou Antônio de Pádua, o cristianismo vivia um momento muito difícil. A sociedade vivia um momento difícil, que era uma transição da Idade Média para o período que viria depois, do Renascimento, de mudanças de conceitos, que marcou uma evolução dentro da igreja. A igreja era a maior instituição da Europa. Era maior, não é? Então a gente fala da igreja, não, era a sociedade que estava modificando. E Antônio de Pádua, ele mostra nisso na sua obra, ele deixou alguma coisa escrita, ele já mostra essa visão diferente. O que era na Idade Média? O homem. O homem era um ser imperfeito, sim, tudo bem, mas era a fonte de todos os pecados. Não via o homem como uma centelha divina, um ser da criação divina, que o Antônio de Pádua já detectou isso. E nós tivemos, na época dele, o início da Inquisição, que foi um movimento justamente para segurar essa evolução que estava se processando. O movimento das trevas, diga-se, e também das cruzadas, que foram trágicas. Trágicas. Então era um momento muito difícil. Era. Então nós vemos como um espírito que traz a religiosidade de outra época. E atravessando um momento cruciante, ele trazia a grande tarefa da vida de missionário. Não é? Dona Nene, então, por que estava havendo esse movimento? Era uma época em que a igreja, e o Antônio de Lisboa, depois de Pádua, ele viveu aquele ambiente dos religiosos, dos eclesiásticos. Ele viveu, ele viu a corrupção, e tudo isso consistia na tarefa dele, a grande tarefa dele era ser uma referência dentro da igreja e fora da igreja também, de moral, de ética, de respeito ao ser humano, que é o que ele tinha, assim, muito profundamente. Por que? Primeiro de Lisboa e depois de Pádua? Então, ele é português. Ele nasceu em Lisboa, e ele é muito reverenciado em Portugal, a gente que é da terrinha, a gente sabe. É por isso que as festas juninas começam com ele. Sim, os portugueses é que trouxeram essa homenagem, e na verdade a data que se comemora, 13 de junho, a data dele, marca a sua morte, não é? O nascimento não se sabe exatamente quando foi, mas em Portugal ele começou, toda escola naquela época, todo ensino, começava dentro das igrejas, não existia escola para fora. Ele começou ali, depois ele entrou em Coimbra, começou seus estudos, ele tinha um conhecimento, não só da teologia, da religião, um conhecimento fartíssimo dos filósofos, a literatura profana, filósofos, autores da latinidade, tudo, ele tinha conhecimento profundo, muito mesmo, diversificado. Ele era considerado que ele tinha conhecimento de medicina, astronomia, mineralogia, dona Nena, coisa assim, que faziam dele um verdadeiro filósofo. Ele, naturalmente, nessa época tinha que usar batina, não tinha, não havia outra solução para ter um grande espírito. Não tinha, fora não tinha, não tinha. Onde ele atuou e quais suas dificuldades? Porque você vê um espírito com todas essas maravilhosas ideias de estudo, de um currículo tão bonito, estava quase que preso dentro de uma batina, não? É verdade, dona Nena, mas ele não sentia isso. Ele não sentia, porque veja, quando a gente fala que ele gostava de equilibrar também o conhecimento religioso, o estudo, com estudo, ele queria mais erudição. Ele era tão modesto, dona Nena, que ele tinha, ele se retraía, ele não divulgava o conhecimento que ele tinha. Ele era humilde, nem o conhecimento religioso, nem a mediunidade. Mas ele atuou, ele deu aula em universidades, tanto na atual Itália, que antigamente eram vários reinos, como na França. Ele saiu de Lisboa, ele queria ir para Marrocos, que é uma história muito interessante, até um pouco, digamos, cômica, porque ele queria seguir, ele queria se oferecer ao martírio. E não precisava, né? Claro. Ele tinha que continuar. Felizmente, ele ficou doente e não chegou nem a atuar no norte da África. E o barco dele foi parar na Itália, em Messina, que é ali no sul, entre a Sicília e o continente. Então, ele começou ali, teve contato com o Francisco de Assis, porque veja o momento importante que estava se passando ali. E em reação àquele poder do clero, da ostentação, da vaidade, da riqueza da igreja, da falta de ética, os desvios que estavam ali, se levanta Francisco de Assis e o Antônio de Padua se tornou franciscano. Aí foi daí que, dali, da Itália toda, ele foi para a França pregar, atuando, causando as suas manifestações mediúnicas, não é? Os seus milagres, enfim, um exemplo de espírito, dona Nina. E é tão bonita essas ligações, que nós vemos também, como o Francisco de Assis, por exemplo, em vidas outras, dentro da doutrina espírita, tem uma ligação profunda com outros espíritos, como Emmanuel também. Sim, sim. Então, veja que ligação, porque os ouvintes de Vida Além da Vida devem dizer, mas está falando de um santo da igreja? Não, era na época da igreja, era depois que ele desencarnou, ele é de todas as nossas religiões. E aí não começou com Kardec, o Espiritismo. A gente tem que reconhecer que ele realmente viveu uma vida santa, é um espírito, é um santo espírito. E agora vamos falar da mediunidade dele, dos ditos, entre aspas, milagres. E como ele foi como médium, por exemplo? Então, dona Nina, ele como médium, não se tinha noção do que era mediunidade, porque ou era pessoa, era santo ou era louco, né? Quem provocava o fenômeno, quem era médium ou era considerado louco, era considerado santo. Se praticava pelo bem, era considerado um santo. Mas ele, dentro dessa atividade mediúnica, ele desenvolveu mediunidades extraordinárias e raras. E raras, várias situações. Mas ele nunca viu a mediunidade como uma coisa para se promover, tanto que ele omitia isso. Ele é uma pessoa que ele praticava como uma coisa espontânea e natural. A cura, ele era assim, o desdobramento, não é? Que ele estava lá pregando numa igreja e ele ia até, por exemplo, Portugal, ou ele ia numa reunião lá, cantar numa reunião. Então, assim, foi fantástico mesmo. A mediunidade dele, nesse sentido, você imagina ele morar num país e aparecer no outro. E voltar e contar tudo o que tinha feito. O que ele tinha tão especial para conseguir esses feitos? Mas, nesse caso de santo, a sua mediunidade, por exemplo, era com quem? Era com Jesus? Ele era médio de quem? Porque nós vamos estudar agora a mediunidade de Antônio. Sim. Dona Nena, agora veja, pelo espírito evoluído que ele é, não é? Porque até hoje... Lógico. Até hoje ele é invocado, muita gente pede, não está errado pedir para esses espíritos maravilhosos, a proteção, se for de merecimento, tudo bem. Se bem, a gente pede. Exato. Mas ninguém sabe se ele está reencarnado sem batina. Mas depois, exatamente, mas depois disso ele teve aparições dele, né, Dona Nena? Teve, teve. Agora, ele foi um médium, por que ele foi um médium com Jesus? Ele praticava a simplicidade, não era por troca, não era por fama, tanto que pouco se conhece de quem foi o Antônio de Lisboa de Pádua, pouco se sabe desse caráter dele, do seu conhecimento erudito, da sua bondade. Ele foi um santo que fez milagres, mas os milagres foram todos, todos, todos fenômenos mediúnicos e tudo dentro de uma igreja, de uma organização franciscana, que na época depois houve tentativas de desviar essa organização dos caminhos do Cristo, introduzindo certas coisas, mas foi até depois. Mas naquela época era muito pura, dentro de uma organização pura, ele desenvolveu o trabalho dele discretamente, discretamente. Então, assim, foi um grande médium, provocou grandes milagres ali. Vamos ao intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Vida Além da Livraria Espírita União. Voltamos, conversando com Gisela Alexandre. Suas pregações se baseavam em quê? Porque a gente vê ele com esse conhecimento profundo em toda a literatura. E ele, o bom senso dele e a mediunidade devia estar em conflito também com essas leis. Dona Nena, eu imagino que sim. Porque, veja bem, ele foi muito ortodoxo em relação à sua prática como sacerdote. Por exemplo, uma das coisas que ele também era contra eram as chamadas heresias. Agora, as heresias, a gente sabe, por exemplo, os cátaros eram considerados heréticos pela igreja. Outros que pregavam alguns conceitos modernos que o Espiritismo viria a revelar depois, como a reencarnação, a hóstia não é o corpo do Cristo. Coisas desse tipo foram considerados heréticos, perseguidos. A Inquisição foi para cima, não é com todas as consequências. Mas, ele, então, o que ele fazia? Ele pregava, ele tinha visto isso, vivenciado isso. Os abusos, ele criticava a sociedade em geral, hipócrita, orgulhosa. Os abusos, os desvios dentro da igreja. O abandono dos religiosos da época em relação àquelas almas que deveriam ser conduzidas para Deus. A introdução de hábitos, de ostentação, todas essas coisas, ele pregava nos sermões. Ele produziu, ele não foi de escrever muito, ele produziu algumas dezenas de sermões que foram registrados, outros não. Dizem que esses sermões, que não é da nossa praia espírita, né, dona Nena? Esses sermões dele, todos fazem parte até do estudo de noviços e tudo mais, porque dão muita direção de como deve se comportar um religioso. Então, talvez, você acredite que a mediunidade influenciava também nos sermões de Antônio? Sim, porque ele, uma das mediunidades dele era a inspiração, dona Nena. Tem episódio, só rapidamente, um que ele foi, enfim, ele tinha uma relação com a cúpula da igreja, inclusive com o Papa, não é? Em que ele foi interceder, porque ele disse que ele agia politicamente, e não, ele foi interceder por uma pessoa que estava sendo perseguida pela igreja. E que, na hora, ele foi muito inspirado para convencer o Papa, que até era contra aquele tipo de pessoa. Ele conseguiu convencer o Papa, naquela época, aquele Papa que perseguia mesmo, matava, que foi o Gregório, acho que VII, uma coisa assim. Então, ele tinha essa capacidade, sim, mas ele agia muito mediunicamente, muito. Agora, um fenômeno dele, que causa espécie até a nós, espíritas, quando ele resolve prender os passarinhos que comiam as sementes todas, que semeavam no campo. Como ele conseguia atrair estas aves? Então, dona Nena, tem aquela história do Chico Xavier e das formigas da horta, né? Sim, porque, veja, ele tinha também, ele tinha um magnetismo, assim, tanto para pregar que a oratória dele era extraordinária. Ele encantava e fascinava as pessoas. Pois é. Então, ele tinha um magnetismo tão grande, tão grande, que ele também tinha essa ação sobre os animais. Talvez, talvez, esse magnetismo. Aos médios dos nossos dias, que exemplos podemos colher em Antônio de Pádua, por exemplo? Ah, então, a humildade, olha, vamos pensar. O que que põe a perder um médium, não é, dona Nena? Que foi, justamente, a retidão do Antônio de Pádua. A simplicidade, a humildade, o estudo, dona Nena. O estudo, que é uma coisa que o Antônio de Pádua nunca abriu mão. Ele queria estudar, tanto que ele reclamou que, como franciscano, ele não tinha tanto tempo para estudar. E até ele, depois, acabou se adaptando e também conseguindo esse tempo. Então, os médiums podem ter nele esses exemplos de dignidade na prática da mediunidade. Quem são os chamados de santos da igreja? Há santos também fora dela, que não estão canonizados, por exemplo? Sim, dona Nena, talvez tenham mais fora do que dentro, ao longo do tempo. Porque essas canonizações, sim, elas foram também consideradas em relação ao passado. Por exemplo, Pedro, na época, não foi canonizado naquela época, na época que ele viveu. Só para citar um exemplo, mas santos são aqueles espíritos muito evoluídos, dona Nena. Tanto moral, como na parte intelectual, porque um espírito não tem a grandeza se não tiver desenvolvidas as duas partes. Então, esses espíritos tiveram vidas, tiveram trajetórias que fizeram com que eles chegassem a essa questão, a essa posição, do ponto de vista espiritual. E por amor à humanidade, eles se oferecem a virem à Terra, encarnarem, para auxiliarem toda a humanidade, os valores morais, os valores éticos. Então, eles vêm, não se diga que eles não vão falhar, porque muitos devem ter falhado. Ah, sem dúvida. Não são seres perfeitos, não é? Mas esses que conseguiram, são realmente espíritos corajosos e fortes, que vêm a serviço por convocação de Jesus. Agora, por que alguns se tornaram populares através do folclore? Por quê? Muitos festejam Antônio, mas não conhecem o que nós estamos falando agora. Suas festas são religiosas ou têm um viés ritualístico? E as superstições? Porque, por exemplo, Antônio de Pádua e as superstições deles são terríveis no meio das meninas casadoras. Dona Helena, eu até diria que a pequena é um santo. A pequena, sim. Porque, veja, eu acho muito pobre falar desse viés, digamos, a respeito de Antônio de Pádua, diante de tudo que ele foi, tudo que ele fez. Eu acho, assim, uma ignorância humana muito grande. Mas por que a senhora perguntou por quê? Porque, na verdade, a gente é muito apegado ainda às questões materiais, às superstições. A gente nem se dá conta de quantas superstições a gente tem. Claro, prendê-lo de cabeça para baixo, para arranjar um casamento. Bater nele. É uma coisa terrível. As velas, os papeizinhos. O espírito desse nível, ele deve rir naturalmente dessas brincadeiras para ele. A gente deve olhar para a gente como um adulto olha para uma criança fazendo besteira, né, dona Helena? Festas em homenagem aos santos da igreja já foram mais comemoradas. Hoje, graças a Deus, um pouco menos. Mas muitas vezes nós nos perguntamos, aqui no Brasil, por exemplo, talvez por essa imigração portuguesa para cá, ainda são muito, né? Dona Helena, nós temos um certo tempo de vida, nós podemos atestar para os nossos telespectadores, que já foi muito mais comemorado com umas festas. Hoje em dia tem muito caráter comercial, não é? Também tem um caráter, assim, de, digamos, visar a manutenção de certas obras sociais, o que é louvável, não é? Mas aquele caráter religioso, religioso mesmo, não se vê. Antigamente, eu suponho que na idade dos nossos avós, essas comemorações tinham caráter religioso. Suponho, também, a gente convive no interior e também já vivemos em um lugar bem afastado dos centros. Ainda é muito forte isso, parece que as pessoas foram perdendo a religiosidade, mas é ainda muito forte nesses lugares onde a vida é mais simples. Agora, por exemplo, sobre essas comemorações de santos na casa espírita, isso pode ser tolerado? Porque alguns dizem, não, não tem nada a ver, é folclórico, são as juninas. Outro, não, é santo da igreja, não pode. Então, o próprio espírita se divide nessas comemorações. O que você fala sobre isso? Então, dona Nena, não há o que discordar de que são espíritos que merecem nossas homenagens. As casas espíritas sérias fazem isso. De que forma? A senhora mesmo que dirige uma casa espírita vai lá na programação e coloca, vamos falar, por exemplo, de Antônio de Pado a todo ano. O que estamos fazendo hoje? Não, e na casa espírita, vamos falar de João Batista, vamos falar de João Evangelista, é uma forma de nós homenagearmos esses espíritos. Não precisamos fazer essas festas como se faz nas quermesses, não é? Nas festas das cidades ou aqui em algumas quermesses, nós não precisamos disso. Porque todas essas festas, em geral, elas têm esse caráter de imagens, de procissões, que não são, digamos, práticas espíritas. Mas essas homenagens que a gente faz, muito justas, a gente fica muito feliz quando vê essas palestras. Dona Neninha, elas encantam as pessoas. Então, realmente, nós podemos comemorar fazendo jus a vida de um espírito como este. Agora, claro que não vamos fazer, como você diz, uma apologia numa festa com rituais. Agora, deixar de falar da vida de um espírito que reencarnou e trouxe uma mediunidade como a de Antônio de Pado é até uma obrigação também de espíritas e não espíritas. Eu agradeço porque Gisela, com boa boa, que ela tem tendências portuguesas, trouxe para nós muito esclarecimento sobre Antônio de Pado. Até a próxima semana, se Deus quiser. Obrigado.